Todas as brocas que eu mostrar aqui pra vocês, vocês encontram na loja Inovar Estúdio, e as brocas são da marca American Burst Nails. Porém, como eu falei, vocês também conseguem achar esses modelos em outros locais e em outras lojas, tá? Inicialmente, eu sempre usei essa broquinha diamantada, que geralmente é a 718 da Fava, mas vocês também encontram esse modelo na América. Esse modelo tem modelo ponta cônica e modelo ponta agulha, e geralmente ela é uma broca diamantada. Se for do catálogo da American Burst, o código dela é PM718-N, e você só encontra essas brocas da American na lojas revendedoras da American, como a Inovar Estúdio. Essa broca é bem prática pra dar acabamento também na área da cutícula e também embaixo da unha. Foi a minha primeira broquinha. A próxima broca que eu passei a usar e foi amor à primeira vista, é a broca bastão. Inicialmente, eu ganhei da Silvia, do Instagram Divina Unha SP, e ela fica em tatuapé. Então, ao utilizar a bastão, eu gostei muito mais, por conta da gramatura dela. Eu percebi que tira muito mais a unha natural embaixo, e eu faço menos força na hora de retirar e fazer a limpeza, sabe? A única coisa que eu não gostei é porque a pontinha dela é bem redonda, e às vezes encosta lá na carninha, e aí eu não consigo alcançar totalmente, sabe? Mas tirando isso, a gramatura dela é excelente, tanto pra na região da cutícula, tanto embaixo, dá um acabamento bem legal. Tirando isso, é uma broca, assim, que vale a pena ter em sua mesa de trabalho, porque ela deixa a parte de baixo do alongamento bem lisinho. Você consegue deixar bem lisinho, sem aquelas excesso de gel, aquelas crostas de gel que a gente não gosta. Agora eu vou apresentar pra vocês a minha mais nova princesinha, que é a broca Mini Cut Cruzada, de tungstênio puro. No caso de todas, essa foi a broca mais ideal, a que eu gostei mais até hoje pra limpar embaixo. Inclusive, podem ver a pontinha dela, eu consigo alcançar até lá nos cantinhos, tudo certinho. E por ela ser uma broca de tungstênio puro, nós, como profissionais, precisamos ter praticidade pra usar esse tipo de broca. Precisamos ter muito cuidado pra não cortar embaixo o hiponíquio, né, a carninha da unha da cliente, porque realmente essa broca, ela é bem afiada. Percebi que ela é muito mais afiada que todas as outras que eu já havia testado. Essas foram as minhas três queridinhas. É lógico que a gente sempre vai ter preferência por alguma, mas não significa que o que é melhor pra mim vai ser melhor pra você. Às vezes você se identifica com alguma outra e comenta aqui que eu quero saber qual que você se identificou. Além daquelas três que eu mostrei, ainda tem essas duas broquinhas, que eu gosto bastante. São diamantadas. Você encontra tanto da marca American Burst, quanto da marca Fava, que também é bem fácil de encontrar. E elas são brocas que duram bastante. Eu gosto de usar tanto para curvatura e tanto também pra alisar por dentro. Dependendo da situação, do momento, né, que a gente se encontra, eu consigo também nivelar por baixo com essa broquinha. Bom, essas foram as broquinhas. Espero ter agregado. Um beijão e tchau, tchau! Tchau, tchau!